Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês estão legal, vocês estão bacanas, gente, espero muito que sim. Vocês lembram de uma vez que eu fiz um vídeo da Shein falando de roupa de academia e tal, muito tempo atrás? Então, hoje eu resolvi mostrar as leggings que vendem na dona Shein, a dona Wish, Brasil brasileira, entendeu? Gente, tô empolgada pra mostrar pra vocês, porque chegou muito rápido, chegou tudo, sem faltar nada. Eu reparei que a Wish agora, ela tá botando uma coisa em prática que eu adorei. Pacotinhos pequenos, se você compra bastante pacotinhos pequenos, ela manda tudo num saco grande e nada se perde, tudo chega na tua casa. Achei isso interessante porque isso era um problema deles, eles pediam uma vez ou outra algum produto. E era muito ruim você ficar faltando produto, agora chega tudo, 100% que eu compro chega a 100%, porque às vezes fica faltando alguma coisa, eu passo dinheiro de volta ou o que... Ô, ciclanino, que coisa não chegou! Aí eles mandam e vem tempo depois e tal, essas coisas aí. Pacotinho, 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 pacotinho. Quanta coisa, vamos ver tudo isso hoje. Bom, gente, como é Legnes, eu comprei uma brusinha pra causar junto, entendeu? Por quê? Tem que ter brusinha. Gente, eu paguei uma camisetinha, camuflagem. Ela é de tecido camuflada e tal, né? Eu comprei ela no dia 30 de novembro e chegou dia 12 de dezembro, entendeu? Eu paguei nela 12,66 euros, tá? Mas 8, 8 euros de frete. Eu peguei de manga comprida, que é isso aqui. Ele é camuflado, vamos lá. Olha só isso aqui. Brasil... Vamos ver. Eu não me sinto confortável com tops. Gente, eu me sinto assim, tipo, desconfortável. Então, eu gosto de tampar essa parte aqui e ficar protegidinha, bem gostosinha e super confortável. Porque eu sou muito molecora às vezes, entendeu? Eu acabo mexendo muito e sem querer eu posso pagar de alguma coisa que gostaria de pagar. Então, aqui está uma blusinha de academia. Gente, essa aqui eu usaria, entendeu? Só não sei onde é que ela vai bater em mim, né? Dá pra usar com os meus sutiãs confortáveis e tudo mais. Bem maravilhoso, gente. Tudo bom, né? O tecido dela é bem gostoso. E foi uma facada. Foi muito caro isso aqui. Vamos ver se vale a pena, né? Porque tem gente que nem eu que é louca, entendeu? Tem uns buracos nas costas. Talvez um buraco lá no meu olho. E vamos ver se é bom ou não é bom, né? Se não é bom, a gente fala logo na cara, né? Esse próximo item aqui é azul. É azul. Tamanho L, né? Tomara que caiba em mim. Tamanho G. Paguei 1,89 mais 3 euros de frete. Dá pra acreditar nesse preço? Às vezes a gente não acredita, entendeu? Porque tá muito... Isso aqui tá muito barato. Barateza. Tomara que o elástico não enrole, né? Ele é um elástico aqui em cima que talvez vai apertar bastante, né? Mas aqui está lag de 3,90 euros. Que eu vou fazer teste de se mostra a calcinha ou não, entendeu? Gente, eu vou me abaixar aqui e fazer umas coisas meio assim, né? Pra ver se a legging é... Essa aqui parece não ser transparente, gente. Bom, gente, a blusa é muito linda, entendeu? Mas a calça é cintura baixa. Ela não me serve bem, ó. Ai, tem que ver se tá marcando o McDonald's, ó. Olha as costas. Se eu baixar aqui, ó. Eu vou pagar a calcinha. Já paguei. Não pode usar a calcinha muito grande embaixo dela, entendeu? Porque as minhas calcinhas é lag aqui. E aí... Se eu baixar, ela pague a calcinha. Então... Não é muito bom pra fazer exercícios, entendeu? Porque você vai pague a calcinha. E além disso, pra quem gosta de cintura baixa, é isso. Eu odeio cintura baixa. Até que ela não é tão baixa. Mas por ela ter um quadril muito grande, ela acabou baixando aqui, ó. E não sobe bastante aqui atrás. Então... Ela fica torta, ó. Mas ela não é transparente, tá vendo? Ó. Eu tô com uma calcinha do tom da minha pele. Mas a minha pele em si, ela também não aparece tanto aqui embaixo. E ela... Vocês podem reparar que ela tem um tecido claro aqui por baixo, ó. Dá pra eu só fazer uma faxinha, entendeu? E essa blusa aqui em cima ficou muito, muito boa. Olha isso. Achei que ficou bem, assim, gostosinho de usar, ó. Tcharam! Olha isso aqui. Isso aqui, ó. Você quer apertar mais alto aqui atrás, sabe? E tá caindo. E tá descendo. E tá descendo. Tem que ficar puxando. Pior coisa você fazer esse físico, tem que ficar. E vai. Aí fica. Horrível. Dá vontade de você falar, não quero mais, não quero mais. E aqui tem que tomar cuidado pra quando você for puxar pra cima, não pegar calcinha e puxar calcinha pra cima. Porque isso já aconteceu, entendeu? Vamos pro próximo. Gente, eu comprei uma coisa, assim, esse tecido é maravilhoso. Gente, você que conhece essas coisas, tem diferença de tecido de yoga pra tecido de academia, essas coisas? Que eu acho que não tem. Eu posso estar muito enganada, entendeu? Me escrevam aí. Esse aqui eu paguei mais caro, bem mais caro. 15,20 euros mais 8. 8 de frete. Tem opção de frete mais barata que entregam num negócio que eu tenho que ir lá pegar. Mas como a gente tá numa situação difícil e tal, tem medo que eu me esqueço e tal, acabo perdendo. Então, deixei pra vir aqui pra casa e paguei um pouco mais caro, tá? Ahá. Gente, minha bunda vai ficar muito seduzânea. Gente do céu. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Vai apertar bem minha pancinha. Gostei. 90% nylon e 10% de spandex. Ok. Talvez seja muito bom. Ai, vou apertar minha perna. Tô sentindo que talvez fique um pouco apertado. Se eu emagrecer, vai servir melhor, né? Brasil. Brasil. Look this. Uh! Olha lá que eu me viro na esquina feliz. Gostando, alegria, festejando. Reparei que... Eu fiquei com uma bunda assim, ó. Bundudo, entendeu? Olha só. Meu Deus. Gente, parece que a vaca tá com fome, mas... Ela não entra bem na bunda assim, sabe? Ela não entra não, ó. Meu Deus, gente. E não marca. Cara, o engraçado é que não marca a calcinha. E eu adorei que ela é bem alta. Ó. E não aperta meus cambitos. Eu achava que apertava, mas não aperta. Olha que maravilha. Posso me mover, fazer tudo que eu mais quiser. Uh! Nossa, gente. Eu estou assim apaixonada por essa calça. Sério. Olha isso. Um. Dois. Um. Dois. Gente, me empolguei. Eu acho que essas calças aqui estão bem melhores que aquelas que eu provei da Shein. Ó. Ó, de perto. Ó. Gente, meu Deus. Eu fiquei com uma bunda gigante. Isso aqui é bom pra ampliar pra quem quer aumentar os horizontes da bunda, entendeu? A gente tem muita bunda que nem eu. Fica muito ampliado, entendeu? Muito avantageado. Sendo sincera. Mas, ó. Gostei. Confortável. Bonita. Uh! Se sente o quê? Já vai começar a ir pra academia se sentindo a rainha de tudo, entendeu? Ela tá sendo a minha favorita por enquanto. Vamos continuar vendo isso aí, hein? Ah, e vou comentando pra mim também, gente, qual tá sendo a favorita de vocês também, tá? Essa aqui, gente, é uma... É uma... Diferentânea. Eu peguei 7,60 euros mais 6 euros de frete. Eu peguei tamanho XL. Porque eu olhei pra isso e pensei, deve ser transparente. E tem ótimas avaliações, sabe? Tem 788, quatro estrelas. Achei muito bom. Que tecido incrível. Mano... Que tecido maravilhoso. É tamanho XL mesmo, gente? Isso aqui tá sério? É XL mesmo. Aqui a bundinha. Já vejo aqui, ó. Sem esticar, já tá grande. As canelas não tá tão apertadas. Gente, eu vou andar de bicicleta. Uma! Eu adorei essa calça aqui. É linda. Não é linda? Olha isso. Ai, ai, gente. Vou ter tanta calça pra provar. Vai me dar um trabalho, gente. Vai me dar um trabalho. Gente, esse vídeo aqui dá trabalho pra gravar. Então, deixe muito gostei. E eu gasto muito dinheiro também nesses vídeos. Pra vocês verem, se terem, gostarem ou não gostarem. E poder avaliar se compra ou não compra. Então, clica muito no gostei. Momento, clicando no gostei agora. Deixa o seu like se você ainda não clicou. E se você não é novo no canal, pode se inscrever, tá? Seja muito bem-vindo. Porque aqui é uma pessoa super normal, entendeu? Brincadeira, não é tanto assim, né? Nossa, a Azul, elas têm o mesmo esquema. Elas têm um elástico aqui em cima só. Aqui embaixo não tem elástico. Tipo, aqui não sustenta a barriga. Tá vendo que aqui marca bastante? Deixa eu botar a mão aqui do lado. Tá vendo que aqui marca, ó? Ó, a barriga fica apertada aqui nessa parte de cima. E aqui, ó, não segura a barriga, ó. Então, aqui fica, tipo, faz formar o buchinho. Não é que nem aquelas coisas de elástico, que nem essa outra aqui que eu provei anterior era essa. Essa aqui, essa aqui, ela sustenta o bucho, porque tem esse elástico todo em cima, entendeu? Ó, isso que me fez gostar muito dela, porque sustenta aqui. Essas aqui, ó, não tá sustentando. Eu tô sentindo que ela também é solta, sabe? Eu não sei se é porque o tamanho XG, que é o tamanho GG. Eu fiz isso que ela tá escorregando, que eu não tô com a pele colentinha, que daí não tava querendo a cola, né? Mas, ó, ela ficou assim, ó. E nenhuma dessas leggings, nenhuma, nenhuma, tá sendo transparente. Eu tô fazendo teste porque antigamente até na minha própria pele ficava aparecendo, ó. E ela é bem larguinha, gente, ó. Ela, eu posso dar mais engordadinha que ela ainda vai servir. E não tá marcando o McDonald's. A outra, quando andava assim, dava um pouquinho pra marcar, ó. É, é bonita, mas não tão bonita, assim. A embalagem dela é bonita, mas o conteúdo aqui, que é o tecido, não é tanto. Próxima! Vamos lá! O que é isso, Brasil? O que é isso? Não faço ideia. O que é esse? Eu vou abrir aqui, depois a gente fala do preço, né? Vamos ver se foi de medo. Ixi, Maria, que quênia, né? Transparente, hein? Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Esse aqui é horroroso. Meu Deus, como é que me entregaram um negócio desse? Fiquei roxo, tamanho XG. 9,29 euros, mais 6 euros de frete. Isso aqui não valeu a pena, não. O tecido é muito fino. Legging de esporte. Deve ser a diferença de ser de esporte e de yoga. Nossa, esse aqui, ó, já tá aparecendo na minha... É branco por baixo, não é que eu sou... Não é que... Então não paga calcinha. Eu posso usar isso aqui com qualquer cor de calcinha? Olha, ela fica branca, tá vendo? Ó, é ruim. Deveria ser preto, pra esticar ficar preto, mas não, fica branco, ó. Ó, tô hipnotizando vocês. Tudo, 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 tudo. É interessante, gostei. Eu não esperava que ela fosse tão estranha assim. Ela tá estranha, entendeu? Meu Deus, gente, essa aqui é a treva. Gente, olha isso aqui. Tá vendo uma calça que desvaloriza? Prazer, essa aqui. E não foi nem a mais barata, tá? A mais barata ficou muito melhor que aquela calça azul. E eu tô botando aqui do lado a calça azul aprovando ela. Olha a diferença das duas. Meu Deus, gente, se eu puxar aqui pra cima vai marcar tudo aqui embaixo. Olha isso. Meu Deus, gente, olha as costas disso aqui. Eu falei que ela esticando, eu não queria ficar branca, ó. O fundo dela é branco. Se eu baixar aqui, ó, para o cofrinho. Não. Eu queria saber de vocês aí, que eu nunca perguntei isso pras minhas amigas, mas vou perguntar pra vocês, que são minhas amigas aqui no canal. E amigos também, né, querida? Gente, comentem pra mim, você tem... Quando você tem... Defina assim, olha, minha bunda é lagrinha, minha bunda é mais chitinha, eu vou usar esse termo, tá? Minha comissão de trás, vou fazer comissão de trás, né? É mais cheia, e a outra, assim, não é tão cheia, pra quem não tem tanto, assim, entendeu? E contei, vocês sigam com o cofrinho quando a calça é baixa, assim, ó? Porque eu lembro de ter uma época que era em alta usar calça baixa, e eu ficava sempre com o cofrinho. Inclusive, eu tive que ficar assim, ó. É terrível. Vou deixar assim, pra ficar soltinha aqui, ó. Não marca nada, entendeu? Próxima! Gente, a última, foi ela que me deu a ideia de fazer esse vídeo pra vocês, porque eu achei ela um escândalo. Foi a primeira... Gente, eu comprei de primeiro e chegou dia 9. Gente, é muito rápido, meu Deus. Eu paguei 12 euros e 6 centavos mais 8 euros de frete. Eu peguei o tamanho XL, eu achei essa calça aqui muito confortável. Ela disse que é anticelulite, calça feminina anticelulite para levantamento da bunda. Calça de yoga e cintura alta para exercícios de controle de barriga e cintura fina. Legue texturizada. Olha a cor que eu peguei. Eu amo quando eu cheguei, eu amo. Oh my God. Gente, olha isso! Ah! Tem aqui... Sabe o que faz ter a bundona? É a costurinha na bunda, assim, sabe? Meu Deus do céu. Olha. Tem um elástico aqui, ó, na bunda, assim, ó, que você estica. E aqui, ó, franzidinho, que daí entra, né, no rabicó da pessoa, entendeu? Fica lá rabicado, entendeu? Vamos provar isso aqui. Achei o tecido super confortável e as canelinhas, talvez aperte um pouco. Meu campinho até é grosso. Isso aqui talvez não dê. Talvez não dê. Cheguei! Tcharam! Gente, essa aqui, ela tem aquele mesmo esquema da roxa na bunda, só que ela bem embaixo, assim, tá bem embaixo da minha bunda, nem subiu direito. Então, tá incomodando aquele elástico ali, ó, na minha pele. Tá bem desconfortável, entendeu? Ó. E além disso, essa é a única calça transparente desse vídeo. A única. Ó, se vocês verem aqui, ó, tá bem estourado, né? Eu consigo ver no espelho. Ó, aqui tá minha calcinha, aqui, ó. Ó, e paga bastante. Se for com uma calcinha branco, ou próprio verde e tal, vai continuar pagando. Ó. Cara, o bom de ter peito pequeno, sabe o que que é? É a praticidade. Dizem que quando você faz, você vai pular e tal, dizem que machuca muito, porque a bunda grande não machuca tanto quando pula. Eu não sinto, sabe? Quem tem bunda maior também pode falar isso, tá? Mas eu acho que muita gente reclama do seio, porque o seio é muito sensível, né? Então, é um ponto positivo, entendeu, gente? Porque eu sempre achei, eu sempre quis botar silicone, mas por tanto ver, tanto ver as pessoas que colocarem, às vezes falando que não gostaram muito da experiência e tudo mais, ou já desistir de colocar silicone, entendeu? Tipo, a gente às vezes não enxerga o defeito que os outros vemos neles mesmo, e a gente só passa a enxergar quando a gente comenta. Então, eu tô comentando com vocês, e se eu fico muito perto da câmera, eu fico estourada, porque, né, incandescente, querida. Vou botar aqui um sapato aqui, ó. Pronto. Agora estou no estilo. Poderia ter dois, né? Mas só dá pra comprar um, esse aqui de comprasão ish, tá, gente? Tcharam! Bom, vou contar pra vocês a ordem das calças que eu mais gostei, tá? Que eu já estou experimentando, experimentei todas. Em primeiro lugar, aquela roxa, que marca bastante o bumbum, não por isso, mas pro outro estilo dela é muito gostoso. Se eu não tivesse aquela coisa tão destacada do bumbum, eu acho que eu usaria muito mais vezes do que eu vou usar. Em segundo lugar, essa calça aqui. Em terceiro lugar, essa aqui, tirando a transparência dela, eu gostei muito dela. Em quarto lugar, essa aqui, preta, Réveillon, entendeu, querida? Vamos pular Réveillon. Dentro de casa. E essa outra aqui, ó. Essa aqui ficou em último lugar, não é nem porque eu gostei, é porque eu não gostei mesmo, entendeu? Essa aqui é branca por dentro, eu tô achando tecido, eu poderia ter mostrado por dentro, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó, por dentro, ela já é preta aqui por dentro, ó. Ela até que é transparente, assim. Quer dizer, gente, ela entra a luz aqui, mas assim, na pele, ela não é transparente, nada. Gente, eu achei incrível que nenhuma das calças da Wish que eu comprei era transparente. Somente essa aqui foi transparente, mas tipo, bem sutilmente, entendeu? Bom, pessoal, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no botão do gostei, já falei muitas vezes, mas vai que você não clicou, entendeu? E também, se você é novo por aqui ou novo, se inscreva no canal, faça parte da sua família e compartilhe esse vídeo em algum grupo só pra interagir, entendeu? Vamos comprar leg na Wish. Valeu, gente, muito obrigada por terem assistido. Um beijo enorme no coração de vocês, fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês, boys and the girls, no próximo vídeo. Até a próxima. Uh! E aí E aí E aí E aí E aí